Música Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal pra vocês Demorei um pouco a estar trazendo um vídeo aqui pra vocês Porque eu estou sem nenhum modelo novo de camisa Estou aguardando chegar As novas da seleção brasileira Tanto azul quanto amarela E quando chegar também a feminina Também irei trazer um review aqui pra vocês Enquanto isso eu vou mostrar os detalhes Dessa camisa aqui pra vocês Que também é da seleção brasileira No caso essa daqui É uma camisa concept E pra quem não sabe o que é concept No caso significa que É uma camisa criada por designer Não sei se você chegou já a ver Algum designer que fez alguma arte E Deu uma camisa bem bonita Mas porém não Não virou camisa física, né? Ficou só na arte Então essas camisas concept Significa que Muita gente gostou da camisa, né? Que o design fez E acabou virando uma camisa física, né? Que no caso é essa daqui É, eu não sei quem foi o design Que criou essa daqui Se vocês soubessem Comentam aí Que eu dou os créditos E também se você procura, né? Essa camisa e quer olhar os detalhes dela Pra poder comprar Todos os detalhes de tecido Etiquetas Irei trazer pra vocês agora nesse vídeo Então não se esquece de curtir Que me fortalece bastante E bora pro vídeo Valeu galera Tamo junto Bom, vou trazer pra vocês Esse modelo da camisa seleção brasileira, né? Concept Que eu expliquei pra vocês no início do vídeo Que no caso é um design Que cria esses modelos Ela veio nessa cor toda preto, né? Que com esse azul Azul claro, né? Azul bebê Ficou um destaque bacana na camisa, né? Que deu um destaque bem legal na camisa, né? Aí vocês podem ver essa lista na gola, né? E na parte de dentro É normal, né? Padrão das camisas Modelo a fabricação E os tamanhos Aí as etiquetas Externa, né? Da Nike Com o tamanho e também as especificações A parte de cima do ombro aí Não tem nenhum detalhe Aí a parte da manga, né? Se repetindo O mesmo formato da gola Com essa lista em azul Azul bebê, né? Mais claro Aí vocês podem ver essa costura, né? Que é as mesmas costuras Desse modelo da Nike Nessa temporada Aí o escudo O símbolo da Nike, né? Ela não vem embordado É um É meio emborrachado Na cor azul Azul claro No finalzinho Pegando o amarelo Da mesma forma também aí Só que é empintado, né? É pintado esse Esse Escudo, né? Escudo do O brasão da seleção brasileira, né? Ela é azul também Na parte de baixo Vai clareando um pouco Pro amarelo Aí na camisa Ela tem uns detalhezinhos Vou mostrar pra vocês agora Tem esses detalhes Por toda a parte da frente da camisa Aí na parte de baixo A etiqueta, né? Da Nike Na parte de dentro As etiquetas internas Também padrão das camisas Aí no outro lado da manga Também na Se repetindo aí Vou aumentar a outra manga, né? Esse detalhe azul Azul bebê Que deu um destaque Bem legal na camisa Na parte de trás Não tem nenhum detalhe É lisa É... Mas é isso A camisa não tem Muito mistério Achei uma camisa Bastante bonita E resolvi aqui Trazer pra vocês Aqui no canal Então valeu galera Não esquece de se inscrever No canal Se você assistiu até aqui Esse vídeo Espero que vocês estejam curtindo E até o próximo vídeo Valeu galera Forte abraço Tchau Tchau